It's beautiful tonight Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E mano, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais um episódio da série For Fun E hoje eu vou trazer pra vocês as armas Razer, cara Sim mano, por incrível que pareça, armas Razer Eu já quero agradecer aí a Mel, que foi quem me emprestou a conta Um beijo pra tubo xudinha, é nóis Como vocês podem ver, eu não tô trazendo aí na mod review Porque por incrível que pareça, não tem essas armas lá Ao total são três armas que foram adicionadas aí ao jogo com skin Razer Que foi a AWM Razer, que é essa que vocês estão vendo na gameplay aí A M4A1 Razer, que eu também vou mostrar um pouco na gameplay com ela E a Gatlingang Razer, que eu também gravei Eu gravei com as três, eu vou passando aí ao longo do vídeo E vou falando um pouco sobre elas Primeiramente, você deve estar se perguntando aí Como que eu faço pra adquirir essas armas, Stroiter? Mano, pra você adquirir essas armas, você tem que estar comprando algum produto Razer Tipo algum fone, algum mouse, algum teclado E quando você compra, vem um código Eu acho que na embalagem ou junto com a caixa, vem um código E é só você resgatar esse código no site do Crossfire Pronto, cara, as armas vão estar na sua conta aí E só lembrando, não é permanente, cara, são por 30 dias Já falando um pouco aqui sobre essas armas Vamos aproveitar e vamos falar dela que tá aí na gameplay, cara A WM Razer Que pra mim, na minha opinião, eu acho que das três é a mais bonita Vocês vão ver por quê E cara, essa Sniper é a mesma coisa que uma WMA, tá ligado? Ela só tem a Skin Razer e o número de balas a mais Tinha muita gente falando que, cara, pelo fato dela ter a Skin Razer Tinha muita gente dizendo que, mano, ela ia brilhar Ia piscar, ia matar o cara só Ia ser mais rápido Cara, é a mesma coisa, tá ligado? A mesma coisa que uma WM normal Só muda a Skin e o número de balas Como eu disse a vocês, essa arma pra mim é a mais bonita E além do mais, ela é a mais útil Na minha opinião Vocês vão ver por quê quando eu começar a falar um pouco das outras armas A segunda arma Razer aí que nós temos é a M4 Que, cara, dessa vez aí tem um Skin Razer e só Porque, mano, nem o número de balas a mais ela ganhou Velho, eu já começo falando sobre a Skin dessa arma Que não tem tanta graça, tá ligado? Não é bonita Pra mim, o cara chegou ali, pegou um adesivo de caderno da Razer E pá, colou ali do lado Tchau A M4 é um Razer O desempenho dela é a mesma coisa de uma M4 comum É tanto que, cara, eu sofri pra pegar as cenas com ela Porque é aquele famoso dilema do capacete e da M4, cara Pra quem joga de M4 até hoje em dia no Crossfire Eu tenho dó de você, você deve sofrer muito Porque, mano, todo mundo hoje em dia tem um capacete, tá ligado? E não tem coisa pior do que você tá numa sala Você vai em trocação com o moleque, acerta na cabeça dele E tira 80, ele pega e te mata Mas não tem coisa pior do que isso Então, velho, é aquele velho dilema Ela pode ser M4 Razer Mas lá no fundo ainda continua sendo M4 A última arma, eu vou apresentar a vocês A arma, mano, vamos dizer, mais sem graça de todas, tá ligado? Eu acho que se eu joguei de gatlingã na minha vida Sei lá, 3 vezes Foi muito, tá ligado? Eu acho que eu nunca Eu quase nunca jogo com essa arma Quase nunca mesmo, muito raramente Chegou essa arma aí na versão Razer É, eu acho que das 3 Eu acho não, eu tenho certeza Que das 3, ela é com toda certeza a mais inútil Porque, cara, é gatlingã, né, velho? Ela tem aí a skin Razer E se eu não me engano, 50 balas a mais Se eu não me engano, calma Eu não sei se ela tem balas a mais Mas isso não vai importar tanto Até porque eu sei que se você ganhar ela, você não vai jogar Cara, considerações finais aqui sobre as armas Razer Eu acho que são boas armas brindes, tá ligado? Se você, mano, sem aquele cara que tá há um bom tempo já juntando dinheiria ali Pra comprar o seu teclado Razer O seu fone Razer Você vai lá e compra E ganha ela como um extra, como um brinde Cara, tá de bom tamanho Se seu foco for o produto, tá ligado? Que você tá comprando Agora, se você é aquele cara Que, mano, eu já ouvi nego falando isso Depois que essas armas foram anunciadas O nego tava dizendo que ia comprar o produto só por conta da arma Cara, se você é um desse cara Que tá comprando o produto Mas o que você quer mesmo é a arma, desiste Porque, mano, elas não são armas tão superiores assim A gente tem armas no game muito melhores do que ela E eu tenho certeza que se você conseguir essas três armas na sua conta Você só vai usar duas e, mano Muitas vezes vai só vai usar uma Porque M4 nem tanta gente usa assim, tá ligado? Então você só vai usar mesmo a AWM, cara Isso aí eu tenho certeza absoluta Rapaziada, sobre as armas Razer, cara É isso aí São armas comuns que não tem muito destaque Eu acho que o principal destaque aí É o fato da sua skin E como muita gente também não sabia E pá, sobre essas armas Como que adquiria Eu acho que muita gente nem sabia que elas existiam no jogo Por isso que eu resolvi fazer o vídeo Eu espero, mano Que se você gostou Se eu te deixei informado Deixa teu like aí Teu favorito E, véi Eu vou pedir uma coisa aqui na moral Se tu quiser jogar comigo Quiser conversar comigo Quiser dar uma zoada, mano Curte minha página no Facebook Que tá aí na descrição Porque eu tô fazendo lives por lá, tá ligado? Quando, sei lá, toda Geralmente toda madrugada Do sábado eu tô chamando a galera Reunindo a galera lá E eu vou fazer live Eu sorteio, mano ZP na live Jogo com a galera Mano, a gente faz tudo lá Faz uma zoeira legal Então, véi Curte minha página no Facebook Que tá aí na descrição Me segue no Twitter também É nóis, rapaziada Falou Foi E até mais Valeu Tchau 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 Tchau